Olá, a gente vai fazer a importação do banco de dados da planilha de isolamento social e a gente vai fazer a instrução dela dentro do shape do IBGE de municípios para a gente gerar mapas temáticos. Isso é muito interessante porque a gente consegue fazer diversos usos desses mapas temáticos para diversos tipos de análises até dentro da nossa própria área de saneamento. Então vamos à prática, é super simples. Então aqui dentro do QGIS a gente vai na opção de inserir informações e nós vamos até o local onde nós salvamos a nossa planilha de taxa de isolamento. Eu vou selecionar a planilha e vou pedir para abrir aqui e adicionar. Então a planilha já foi adicionada aqui na barra lateral e agora nós vamos inserir o shape dos municípios. Nós baixamos lá o IBGE, tá? Eu vou inserir até zipadas mesmo. Então eu vou inserir shape e inserir a informação dos municípios, tá? Estão as duas informações inseridas aqui. Agora a gente vai fazer o atrelamento do banco de dados. É bem simples. Então a gente vai aqui na aba municípios, botão direito do mouse e vamos em propriedades, tá? Aqui em propriedades nós vamos em uniões, essa informaçãozinha aqui. Clicamos aqui em uniões e mais. Aqui faz a união. O campo que a gente vai unir do nosso arquivo da planilha inserida é o código IBGE. Então a gente vai fazer a fusão dos campos pelo campo códigos. Então a gente vai fundir o código IBGE com o código do shape dos municípios. Qual é esse campo? É o campo CD município, que é o código do município. A gente vai fazer a união por aí e aqui em personalizar camada a gente vai apagar, vai selecionar o personalizar prefixo e apagar essa personalização de prefixo, tá? Damos OK. Aplicamos e damos OK. E todas as camadas foram fundidas. Vamos conferir? A gente seleciona a camada, vem aqui em abrir tabela de atributos. Olha só, todos os atributos foram fundidos, inclusive as taxas de isolamentos. Inclusive alguns campos ficaram duplicados aqui como o nome do município e cidade. Isso aqui depois a gente pode apagar se a gente abrir edição depois e a gente consegue apagar essas informações. Agora aqui a gente só precisa ir com o direito do mouse, exportar e pedir para salvar como. Então, a gente vai salvar esse shapefile aqui. Eu vou salvar aqui na área de trabalho com ms isolamento. É a critério de outras lamenclaturas que vocês vão utilizar, tá? Deixo tudo padrão, dou OK, ele vai criar o meu novo shape aqui fusionado. Lembrando que esses dois aqui estão na memória do computador. Esse novo que eu salvei aqui, ele vai realmente estar no meu computador. Então, esses dois aqui eu posso excluir, né? Remover a camada. E esse aqui é o meu novo shape de municípios criados. Tá OK? Próxima videoaula a gente vai aprender a fazer... Inserir a legenda para que a gente consiga ver os valores de taxa de isolamento por município. A gente fica por aqui. Até mais.